Bom dia a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, vamos dar início à sessão selene de entrega das Medalhas de Honra do Município de Amarante, atribuídas à Escola Secundária de Amarante, ao Estronato de Vila Miá e ao atleta Ricardo Carvalho, que aqui está representado pelo seu amigo Ricardo Ares. A atribuição da Medalha de Honra do Município de Amarante à Escola Secundária de Amarante e ao Estronato de Vila Miá foi deliberada por unanimidade na reunião do Executivo Municipal e está lavrada na ata nº 38, de 20 de outubro de 2014. A atribuição da Medalha de Honra do Município de Amarante ao atleta Ricardo Carvalho foi deliberada também por unanimidade na reunião do Executivo Municipal e está lavrada na ata nº 26, de 18 de julho de 2016. Tendo em conta que os pontos das referidas atas são extensos, dispensa-me, Sr. Presidente, de ler esses pontos. Procederemos agora à entrega das medalhas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar, e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, procedem à entrega das medalhas de honra do Município de Amarante. Recebe a Medalha de Honra do Município atribuída à Escola Secundária de Amarante o Sr. Diretor Engenheiro Fernando Sampaio. Aplausos. 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 Recebe a Medalha de Honra do Município atribuída ao Externato de Vilamiã o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ricardo Vieira. Recebe a Medalha de Honra do Município atribuída ao atleta Ricardo Carvalho o seu amigo Ricardo Aires em sua representação. Aplausos. 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 A importância que a criação desta escola teve na época para Amarante pode ser ilustrada de forma bastante, com a possibilidade de perseguimento de estudos para além da quarta classe, que deu aos jovens em idade escolar de então, que pelo fechamento do regime político vigente e por razões económicas se haviam impedidos de o fazer e do protagonismo que estes vieram a assumir, merced da formação realizada no tecido económico e social do município e da região. E a verdade é que de então para cá a nossa escola nunca parou de crescer e de se afirmar como referência do seu nível de ensino, sendo hoje uma escola madura, com um corpo docente estável e muito qualificado e com funcionários experientes e dedicados, que é ainda sede de um centro de formação de professores e promotora de um centro de qualificação de adultos. Os seus atuais cerca de 1.300 alunos repartem-se por uma oferta educativa e formativa diversificada que abrange o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário científico humanístico e profissional. E no que respeita às suas instalações, a verdade é que com a recente conclusão das obras de requalificação, a nova escola secundária de Amarante constitui-se num verdadeiro campo escolar que oferece condições ímpares de sucesso a todos os que nelas estudam e trabalham. Não sei se a escola que hoje somos é que foi sendo sonhada por todos os atores que com os seus diferentes papéis fizeram a sua história, mas parece correto concluir que essa história tem sido e continua a ser uma história de sucesso. Ex-alunos desta escola, desde a sua criação, são hoje figuras de destaque do tecido econômico e social da região e do país, enquanto outros se projetaram além fronteiras, quer no mundo empresarial, quer na vida académica, colaborando com empresas e instituições que figuram entre as mais reconhecidas e prestigiadas internacionalmente. E para terminar, permita-me ainda que na qualidade de profissional da educação, que aplaude todas as iniciativas que valorizam e incentivam a sua melhoria, felicito a Câmara Municipal de Amarante e particularmente o Sr. Presidente, por olhar para as suas escolas com olhos de quem sabe ver que é na educação que se joga o nosso futuro coletivo. E na qualidade, Diretora da Escola Secundária de Amarante, agradeço ao Sr. Presidente e a todos os Srs. Vereadores que aprovaram a atribuição à nossa escola da Medalha de Honra do Município, a dignificante distinção que assim nos é concedida, prometendo que tudo faremos para continuar a merecer a aprovação e o apoio que nos tem sido dispensado por esta comunidade, a que pertencemos e que temos a honra de servir-se. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Sampaio. Ouviremos agora o Presidente do Conselho de Administração do Ex-Tornato de Vila-Meã, Sr. Ricardo Vieira. Bom dia a todos. Excelente Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Srs. Vereadores, Sr. Presidente de Junta, membros da Assembleia Municipal e comunidade em geral. Costumamos dizer, quando vim para aqui, não estava preparado para falar e de facto hoje não estava mesmo preparado para falar. Por isso irei ser curto e espero que nenhuma das palavras que eu venho a dizer possa ferir alguma suscetibilidade. O Ex-Tornato de Vila-Meã foi criado há 55 anos por um grupo de 7 amigos que tinham como preocupação não ver os seus familiares partir de suas casas para estudar para longe. Foi assim que foi criado e passou por a longa história que tem, de 55 anos, teve momentos melhores e momentos piores. Cabe-nos a nós, que agora representamos a instituição, responder pelos bons e pelos maus momentos e se houve coisas que não correram tão bem quanto seria desejável, nós pedimos desculpa à comunidade. A criação do Ex-Tornato, numa zona também, foi criada também para colmatar uma lacuna de território que não havia oferta pública e não há oferta pública. Por isso, aquilo que foi o sonho de alguém há 55 anos é aquilo que nos move hoje. Continuar a promover o ensino numa área do território onde o Estado não deu resposta. Não deu resposta e agora, creio que não faz sentido dar outra resposta, senão aquela que tem dado através do Ex-Tornato de Vila-Meã. O Ex-Tornato de Vila-Meã é uma instituição privada, na sua gestão, mas na prática é uma escola pública, porque nós aceitamos todos os alunos na nossa área pedagógica e é bom que saibam que neste momento temos 1.247 alunos distribuídos pelo segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário e ensino profissional. Temos bastantes parcerias com empresas, entidades e várias entidades e que, a cada dia que passa, as tentamos incentivar. Agradecer a medalha é quase uma obrigação. O mérito não é nosso, o nosso único mérito é manter a escola aberta e permitir que os nossos alunos se tornem cidadãos cada vez mais responsáveis. A medalha melhor que nós poderíamos receber, além desta, e além daquilo que nós consideramos que é a melhor medalha para quem está ligado ao ensino, que possa receber, que é ver os nossos alunos a ter sucesso e a contribuírem para que a comunidade seja cada vez melhor, a melhor medalha que nós podemos receber no dia a dia é sermos tratados por igual, entre iguais. Nem sempre isso acontece. Provavelmente por culpa própria, provavelmente não. É um apelo que eu faço às entidades públicas que olhem para o externato como um parceiro de excelência e que tenta promover um ensino de excelência. A escola, o edifício onde nós estamos instalados, tem cerca de 50 anos. E para verem as reais necessidades do externato, há espaços que estão exatamente iguais à sua fundação. Não é segredo para ninguém aquilo que têm sido as dificuldades que o externato tem tido nos últimos anos em virtude do corte dos contratos de associação em 2016. Felizmente, neste momento, vimos renovado o contrato de associação para o triênio de 2019-2022 e acreditamos que a partir de agora a situação irá estabilizar, visto que só 27 escolas deste país passam a partir deste ano a ter contrato de associação. Também queremos acreditar que além de ser uma necessidade para o território, é também um mérito do corpo de docentes do externato de Vilamiá, que apesar de ser por vezes não bem tratado, não tratado como deve ser, nunca virou a cara ao desafio que tinha no dia a dia. Por isso, e para concluir, Sr. Presidente da Câmara, esta medalha tem o simbolismo que nós sabemos que tem, mas eu preferia, enquanto Presidente do Conselho de Administração, enquanto representante do externato de Vilamiá, irei, é evidente, colocar a medalha num local distinto do nosso espaço, mas nós preferíamos, se calhar, não em cerimónias públicas, mas em situações mais recetadas, receber pequeninas medalhas que facilitassem aquilo que é o funcionamento do externato de Vilamiá e concluindo que fôssemos tratados tal e qual como as outras escolas são e que víssemos aquilo que são os nossos anseios satisfeitos dentro da medida do possível, porque eu também que sei que os recursos das câmaras e muitas das vezes nós temos a noção ou achamos que as autarquias têm a responsabilidade de apoiar em tudo, nós sabemos que os recursos não são ilimitados, mas dentro daquilo que são as vossas possibilidades que colaborem connosco num projeto que é educativo, mas que eu também tenho consciência, porque sou um vilamianense de ver-se e cresci em Vilamiá e vivo em Vilamiá e eu acho que nós temos todos com consciência do impacto socioeconómico que o externato tem para uma franja do território do Conselho de Amarante extremamente importante e que eu creio que todos nós pretendemos que o Conselho se desenvolva cada vez mais e para se desenvolver não se pode só desenvolver determinária área, como bem que seja, no seu todo e até face aos investimentos que a Autarquia tem feito em Vilamiá que o não colaborar com o externato, o poder estagnar o externato de alguma das formas pode também pôr em causa aquilo que será com certeza a sua pretensão para o desenvolvimento do Conselho de Amarante. Como tal, termino agradecendo a medalha e espero que não tenha sido mal interpretada naquilo que eu disse e que possamos num futuro curto, num futuro próximo, ultrapassar algumas situações que possam ser menos agradáveis a bem do ensino e a bem de Amarante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. O Zara, em representação do atleta Ricardo Carvalho ouviremos agora o Sr. Ricardo Aires. Bom dia a todos os presentes e bom feriado municipal. Desde já, Presidente, os meus cumprimentos ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Otopé de Cunha, aos seus vereadores e vereadoras, aos seus deputados municipais, a todos os presentes nesta sala e neste Salão de Amarante, nesta ocasião muito especial para o Ricardo Carvalho. Sou Ricardo Aires e encontro-me aqui nesta cerimônia oficial em representação de Ricardo Carvalho na qualidade de amigo pessoal dele há mais de duas décadas e com muito orgulho, emoção e carinho que aqui estou a representá-lo a dar profunda amizade que me une ele. Ele não pode estar presente nesta cerimônia dado que abraçou um novo projeto profissional e pessoal. É treinadora de junto do Marcelo, acompanha o André Vilas Boas nesta nova época desportiva como treinador do Olímpico de Marcelo. Vai assumir as funções de treinadora de junto. A pré-época iniciou-se há três dias atrás e, fortuna, ele não pode aqui estar presente. Desculpa por esse facto, mas os timings quem me define não foi ele e, como tal, incumbiu-me de estar aqui presente e representá-lo. Ele fez questão de transmitir uma mensagem pessoal que eu passarei a ler. Começa, desde tudo, para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal dado a profunda amizade que os une também e é com muita humildade e gratidão e orgulho palavras dele que recebe esta medalha de honra do município e o título de cidadão honorário de Amarante é uma honra. É muito gratificante ver o meu trabalho ser reconhecido e valorizado pela minha cidade e pelas minhas gentes. Agradeço ao Sertíssimo Presidente da Câmara ser honrado contra estas extinções, ao seu staff, à família dele, aos amigos e a todos os amaratinos em geral que sempre demonstraram todo o seu carinho e apoio ao longo da sua longa carreira desportiva como jogador e vibraram com as suas vitórias e os seus ex individuais e coletivos culminados com a conquista do Campeonato da Europa em 2016 pela seleção portuguesa que muitos nos honram a todos. Tenho muita honra e orgulho de lhe sede amarante cidade que gosto muito e à qual estou ligado para sempre. Termino deixando uma mensagem aos jovens o desporto a uma escola de vida os jovens devem primeiro seguir o sonho deles segundo trabalhar muito terceiro acreditarem neles próprios quarto terem paixão por aquilo que estão a fazer quinto nunca desistirem um abraço a todos tenho muito orgulho em ser amarantino viva amarante Muito obrigada Zorado a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Amarante doutor José Luís Gaspar Cumprimento o senhor presidente da Assembleia Municipal de Amarante doutor Pedro Cunha e permita que na sua pessoa cumprimento todos os membros da Assembleia Municipal aqui presentes amertíssima juíza presidente do Tribunal Judicial da Comarca Porto Oeste doutor Armada Gonçalves senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores presidente junta de freguesia representantes de todas as entidades aqui presentes os galardoados a escola secundária da Amarante na pessoa do seu diretor engenheiro Fernando Sampaio o ex-senato de Vilamiana na pessoa do presidente do conselho de administração senhor Ricardo Vieira o futebolista Ricardo Carvalho aqui representado pelo amigo de sempre Ricardo Aires a comunicação social minhas senhoras e meus senhores caras e caros amigos decidiu esta câmara atribuir a medalha de honra municipal à escola secundária de Amarante e ao externato de Vilamian pela passagem do cinquentenário da atividade destas duas escolas e também ao atleta Ricardo Carvalho campeão da Europa de futebol ao serviço de Portugal estas liberações constam das respectivas atas lavradas para a memória futura do mesmo modo deste momento e destas medalhas ficará para sempre o registro na história de Amarante é portanto com muito orgulho que hoje presido a esta cerimónia que convenhamos peca por tardia por circunstâncias diversas mas sobretudo pelo facto de termos feito um esforço para conciliar as agendas de forma a todos podermos estar presentes a verdade é que até ao momento tal se mostrou sucessivamente impossível como se demonstra aliás por este modelo de representação do Ricardo Carvalho não deixa contudo ser um momento de celebração e de festa e este é em que nos reunimos nos espaços de conselho para distinguir o trabalho o esforço o mérito e os feitos das personalidades e das entidades de Amarante finalmente chegou o momento de entregar o maior galardão municipal àqueles a quem já estava destinado há muito tempo e a quem foi justamente atribuído penso que as distinções desta natureza que premeiam publicamente os nossos mais dignos embaixadores nas suas diferentes áreas são uma forma de enaltecer as suas obras e de sublinhar a sua importância fazendo deste um exemplo inspiração e inspirando outros a seguirem os mesmos caminhos estes exemplos de excelência podem e assim espero que seja exemplos públicos de caminho que os nossos jovens podem seguir podem almejar ser podem desejar tornar-se e por isso um galardão municipal de mérito tem um significado distintivo não só no tempo presente também no futuro daqueles que ainda podem vir a ser e que têm todo o potencial em si para o desenvolver cabe portanto às atribuições de um município destacar homens mulheres instituições 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 de mérito não só por o serem mas para que se tornem exemplos públicos do nosso orgulho coletivo a atribuição das três medalhas de honra que hoje se entregaram justificam-se plenamente pela excelência dos galardoados em causa três dignos representantes da educação e do desporto do nosso Conselho as duas escolas a segunda área de Amarante e o externato de Ilamiá são duas instituições que já completaram 50 anos cumprindo o desígnio da promoção do conhecimento e do desenvolvimento científico social e humano com a enorme responsabilidade de educar os nossos jovens para serem os homens e as mulheres de amanhã o seu impacto na nossa comunidade é bem visível no sucesso de tantos dos seus alunos e por isso a nossa comunidade demonstra publicamente e desta forma singela o quanto está grata pelo comprometimento destas escolas na educação e na formação de base dos nossos jovens transformando-os em cidadãos em cidadãos com mundo e evidências com conhecimentos sólidos e conscienciosos em prol do seu futuro e da sua comunidade a razão da distinção atribuída ao futebolista Ricardo Carvalho é sobejamente conhecida o Ricardo faz parte da geração de estrelas portuguesas que se extinguiu além fronteiras construiu uma carreira brilhante jogou em alguns dos maiores clubes do mundo e é um dos melhores de sempre na sua posição ganhou quase tudo o que tinha para ganhar culminando com a extraordinária vitória ao serviço de Portugal no campeonato europeu em 2016 enche-nos de orgulho um amarantino a brilhar entre os maiores em cada vitória a cada vitória do Ricardo Carvalho os amarantinos sentiam ou sentiram que um pouco dele deles vencia também um atleta com esta dimensão internacional inspira toda uma geração de potenciais atletas que pelo exemplo buscam no desporto o seu futuro e dedicam parte do seu tempo livre a uma atividade promotora de saúde e do bem-estar e estou por isso muito satisfeito com os excelentes exemplos que temos na nossa terra sinceros parabéns aos galardoados a quem permitam-me peço mais uma efusiva salva de palma penso por todas estas razões que a Câmara está em falta na atribuição de outras medalhas intencionamos por isso estabelecer alguma regularidade na atribuição destas distinções comprometo-me nesse sentido a convocar a Comissão de Atribuição das Medalhas a breve trecho para iniciar esta avaliação e em sede própria se deliberar um novo modelo mais frequente de distinção de amarantinos ou de entidades amarantinas extraordinárias o momento de hoje marca o início de uma nova etapa nesta matéria que espero seja inspiradora de muitas outras a todas e a todos muito obrigado pela vossa presença muito obrigado e com autorização do senhor presidente da Câmara Dr. Joelis Gaspar encerramos esta cerimónia agradecemos a vossa presença muito obrigada continuação do bom dia a vossa presença e a vossa presença e a vossa presença e a vossa presença